Eu sempre quis gravar essa receita, que é um waffle original, o verdadeiro waffle belga, ele chama Goffet de Liege, não sei se eu tô falando direito porque eu não falo francês legal. Enfim, é uma receita que é uma massinha que lembra pão, ele é mais fininho e gente, é delicioso. Sabe aquele tipo de comida que parece que você tá num café super chique na Europa ou em algum lugar, um hotel muito bacanudo, comendo uma coisa deliciosa, é essa receita. Só que ela é fácil de fazer, eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo aqui. Não pula, porque tem técnica, obviamente, eu vou explicar direitinho, então assiste ele inteirinho, olhem na descrição, vou deixar a receita aqui. Claro, não deixe de curtir, comentar, compartilhar, que me ajuda demais aqui no canal. E se você ainda não é inscrito, não sei o que você tá esperando, corre, vem, se inscreve, não esquece de acionar o sino, porque toda semana eu tô com vídeos novos por aqui. Então, vamos à receita. Eu vou começar a receita pela esponja. Então, aqui é leite, água, tudo morninho, tá? Açúcar e fermento biológico pra pão. A gente vai deixar essa misturinha aqui descansando uns 10 a 15 minutinhos. Depois de 10, 15 minutos, ele forma como se fosse uma espuma em cima, é isso que a gente quer. Gente, eu vou fazer na batedeira com o gancho, ó, com isso daqui, tá? Por uma questão de comodidade, dá pra fazer na mão, tá? Então, ó, farinha de trigo. Depois eu coloco as medidas certinho no... na descrição do vídeo, mas é mais ou menos 2 xícaras e meia de farinha de trigo. A esponja que a gente acabou de fazer, um ovo inteiro. Eu derreti manteiga, tá, ó. Manteiga derretida. É só jogar tudo e a gente vai sovar essa massa aqui. E eu recomendo sempre colocar uma pitadinha de sal, apesar de ser uma receita doce. E, claro, um pouquinho de extrato de baunilha, né? Porque a receita doce só fica fantástico na massa. E, gente, como eu falei, por comodismo eu vou fazer na batedeira, mas dá pra fazer na mão. Vamos sovar essa massa aqui. Gente, essa massa é mais molinha, tá? Ela gruda, tá vendo que ela tá toda grudada lá no fundo? Ela é assim mesmo, tá? Só vou parar a batedeira, vou fazer uma bolinha e deixar ela descansando. Essa massinha aqui, eu coloquei numa tigela untada com manteiga. Ela é mais molinha, ó. Tá vendo? Vocês estão vendo? Ela é mais molinha, é assim mesmo. A gente vai cobrir ele, vai deixar descansando mais ou menos uma horinha até ele dobrar de volume. Aí eu volto com a massa aqui e eu vou mostrar como é que modela. Vai depender muito do clima, tá? No meu caso, uma hora foi o suficiente, ele cresceu e dobrou de volume. Agora, eu preciso mostrar a modelagem que é um pouquinho diferente. Nós vamos adicionar na massa isso aqui. Chama açúcar perolado. Vocês vão encontrar em lojas de confeitaria. Ele lembra muito... Lembra não, ele é aquele açúcar que vai em cima de panetone, em cima de colomba pascal, tá? Ele parece umas pedrinhas de açúcar. Aí, gente, vocês têm que enfarinhar a bancada ou untar, porque a gente tem que abrir essa massa aqui e incorporar aquele açúcar perolado, sabe? Ó, dá uma esticada aqui na massa. Tô fazendo com a mão mesmo, tá? Sem certeza. Aí, você pega um pouquinho desse açúcar aqui e espalha. Tá? Esse aqui é o tchan do negócio, por isso que ele tem esse nome. Ele chama de waffle de liège, né? Goufle de liège em francês. Mas é o famoso waffle belga, né? Ó, tá vendo? Dá uma espalhada no açúcar, aí você vai fazer o seguinte, ó. Dobrar isso aqui. Ó, assim. Aí, a gente coloca mais uma camada de açúcar. Tá? Ele tem que entrar, ele tem que ter essas pedrinhas de açúcar no meio da massa. Essa é a graça. E a diferença faz uma diferença absurda, tá? Parece bobeira, mas... O amanteigado da massa com isso daqui faz total diferença, tá? Gente, tenta espalhar o máximo que você puder. E aí, você vem e dobra, tá? A gente vai virar essa massa aqui, ó. E vai modelar ela, tá? E aí, eu vou achatar ela de novo. Porque a gente vai ter que dividir isso aqui em pedaços menores. Eu aumentei a câmera aqui só pra vocês verem. Eu dei só uma achatadinha. Eu fiz pouca massa, tá? Então, eu vou dividir em seis tamanhos iguais e fazer seis bolinhas que vai dar mais ou menos dentro da minha maquininha de waffle. Tá? Ó, faz isso aqui e divide a massa. Que dê seis pedaços de tamanhos parecidos, tá? Aí, você vai pegar cada pedacinho, ó, o açúcar entremeado. Você vai fazer uma bolinha disso daqui, ó. Uma bolinha. Vai fazer isso com todos. Não precisa ficar bonitinho, não. Porque a gente já vai colocar na maquininha de waffle. Então, ó. O outro pedaço. Só ajeita ele pra ele ficar uma bolinha bonitinha, tá? Pinça ele aqui por baixo. Pra ele ficar com esse açúcar por dentro, tá? Pra ele ficar uma bolinha assim, tá? Todos eles. Quem tiver aquela maquininha maior, use. A minha é bem pequenininha. Inclusive, eu comprei. Acho que foi na Aliexpress, eu não me engano. Não na Shopee. Não tô lembrada. Passa uma manteiguinha derretida aqui, ó. Por dentro. Porque a gente vai prensar agora o nosso... O nosso waffle. Gente, eu vou falando e vou perdendo as palavras. Gente, eu falei seis bolinhas. Mas a minha máquina, ela é pequenininha. Então, na verdade, eu tive que dividir em oito bolinhas, tá? Tenta colocar aqui. Ajeitar, porque ele vai achatar. Agora acho que vai dar certo. Porque a minha máquina é muito pequenininha. Se você tiver daquela máquina maior, você pode fazer ela maiorzinha, tá? A minha vai sair pequena. Tem que ter um pouquinho de paciência, tá, gente? Mas ela fica bem coradinha. Ela fica bem bonitona, ó. Deixa eu tirar com a colherzinha aqui, ó. Tá super quente. Um pouquinho de paciência, tá? E molda as bolinhas do tamanho que caiba dentro da tua maquininha, tá? A minha é bem pequenininha mesmo. Gente, ó a beleza disso aqui. E esse açúcar cristal, ele dá uma derretida. E ele dá uma... Um toque especial. Eu não sei explicar pra vocês o sabor disso aqui. É fenomenal. Esse aqui é o verdadeiro waffle belga, tá? Ou golfe de liege, que chama. Mas fica espetacular. Fica uma casquinha dura aqui em cima. Tão vendo, ó? Tô bem de pertinho. Aproximei bem a câmera. Ó, a casquinha. Vocês estão escutando o barulho? Ficou uma casquinha aqui em cima. Ele fica durinho, firminho. Gente, isso aqui é comida de confeitaria fina, sabe? De restaurante bacanudo. Que serve brunch. Ou um hotel muito chique. Vocês vão ver esse golfe de liege, tá? Ou, assim, a sensação que eu tenho quando eu como isso aqui é que eu tô viajando. E que eu fui num lugar muito legal e comi uma coisa deliciosa isso aqui. Não tem nada a ver com aquela massinha de panquequinha. Desculpa, gente, o barulho aqui, tá? Pronto. Passou a ambulância. Onde eu moro tem muita ambulância. Que eu moro perto de um hospital. Bom, voltando aqui pra receita. Você pode comer ela assim. Com frutas, com mel, com melado, com maple syrup, né? Que é aquele xarope americano. Canadense, desculpa. Com geleia, com qualquer coisa. Doce de leite. Fica incrível com isso daqui. Ó, uma ideia que eu quero dar aqui pra vocês antes de encerrar. Você pode fazer todos eles e congelar. Esquentar no air fryer ou aqui mesmo nessa maquininha, tá? Na hora de comer. Então, quando for fazer, não tem problema que é a mais. Põe num saquinho, tipo aqueles hip-lock separadinhos. E você pode congelar e tirar um por um na hora de comer. Eu acho, assim, uma receita ótima pra você fazer antecipado. A gente já vê muito no mercado, no congelador, esses waffles prontos pra vender congelado. É o mesmo processo, só que vai ser caseiro, obviamente. E vamos provar isso aqui. Olha essa cena, gente. Ai, meu Deus do céu. Olha isso aqui, gente. Que delícia. Eu coloquei demais. Isso aqui é maple syrup, tá? Quem quiser colocar mel ou melado, fica fantástico. Vamos cortar? Ai, gente. É massinha de pão, tá? Não é aquela panquequinha americana, não, tá? Mas, olha, fica incrível de sabor. Opa! Não quer sair. Ó, textura dela. Só que ela vai estar embebida no maple syrup. Gente, isso aqui é fenomenal. Isso aqui é o verdadeiro. O alfo eu vou cortar menorzinho, que eu vou provar. Isso aqui é meu. Eu tirei um porque eu não consigo comer uma pilha, não, tá? Ó. Assim e vamos lá. Hum, olha, gente. Só fazendo pra saber o que que é isso aqui. Quando eu como isso aqui, eu sou teletransportada. Pra alguma confeitaria chiquérrimo fora do país. É muito bom isso daqui. Só faço. Você sabia que eu estou com essa novidade? Meu primeiro produto, uma walking modelo coreano com tampa de vidro. Imagina isso na sua cozinha. Ela tem 28 centímetros. Tamanho perfeito pra fazer qualquer preparação. Pomelo e cabo com acabamento soft touch imitando madeira. Com design ergonômico e muito moderno. O revestimento antiaderente interno. Ele é marmorizado na cor cinza claro. E por fora ele é um verde acetinado. E você pode ter uma. Basta entrar no site manatec.com.br e adquirir o seu. E se você gostou desse vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no canal. E acionar o sino. Porque toda semana eu tenho um vídeo novo aqui. E me segue lá no Instagram. Arroba Chef Helena. Que eu tenho dicas e receitas por lá. Te vejo no próximo vídeo. Tchau.